Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, o setor de comércio e serviços é responsável por mais de 53% do total de empregos formais da capital alagoana. As atividades do setor são as que mais contribuem para o crescimento da economia local, ficando muito à frente da indústria na geração de novos postos de trabalho. Fábio, o governo vive alardeando que trouxe muitas indústrias aqui para Alagoas, mas parece que na prática isso não tem contribuído muito não para o desemprego no Estado. Na verdade, Avila, o que acontece se eu pego os números do Ministério do Trabalho e Emprego, da CAGED, de 2005 a agosto de 2012, eu vou verificar que o saldo entre admitidos e demitidos para o caso da indústria de transformação em Alagoas é de menos 940 empregos. Ou seja, de 2005 até agosto de 2012, a indústria na capital alagoana demitiu 940 trabalhadores. Ou seja, agora, ao contrário, na construção civil, no setor de comércio e serviços, entre 2005 e agosto de 2012, são praticamente 20 mil novos empregos. Fábio, quais os fatores determinantes para o crescimento da economia de Alagoas, especificamente em Maceió? Na verdade, Avila, nós temos que agradecer, levantar as mãos para o céu, porque Maceió praticamente está inserida no processo de crescimento da economia nordestina, em razão de quê? Em razão do crescimento do salário mínimo, acima da inflação, a expansão do programa Minha Bolsa Família, também a expansão do programa Minha Casa Minha Vida, que tem gerado mais novos postos de trabalho, e o estímulo, a expansão do crédito, que faz com que as pessoas, elas consumam mais, junto com o salário mínimo que está crescendo acima da inflação, e aí estore o quê? As atividades comerciais e de serviço. A força da economia está nos setores terciários, comércio? 70% da economia do PIB, Produto Interno Bruto, de Maceió, 70% é a atividade de comércio e serviço. E a atividade de comércio e serviço, ela gera em torno de quase 55% do emprego hoje na capital alagoana. Agora, é importante dizer que, se não fosse esse movimento da economia nacional, que está certamente tendo um impacto muito grande na economia nordestina, a Alagoas hoje não estaria, de certa forma, com essa dinâmica econômica, sobretudo a capital alagoana. Então, por isso que eu digo sempre, o crescimento recente da economia do Maceió depende muito do que está acontecendo no cenário nordestino. Ela não tem algo de novo acontecendo, ou seja, algo novo, como está acontecendo, por exemplo, na capital pernambucana, na capital cearense. Fábio, o que poderia ser feito para incrementar a nossa economia? Por exemplo, investimento em mão de obra? Melhorar a qualidade da mão de obra, Vilas Passa, pela melhoria da qualidade do ensino básico fundamental. Porque os jovens hoje, eles estão saindo das escolas municipais, analfabetos ainda, não sabem escrever, eles só fazem as quatro operações. E isso, quando as empresas vão dar seu treinamento, tem uma dificuldade enorme de qualificar a mão de obra. E esse é o principal problema da mão de obra em Maceió. Ok, Fábio. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado também, Vilas. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá. E o programa de hoje vai ficando por aqui. E o programa de hoje vai ficando por aqui. E o programa de hoje vai ficando por aí.